Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Costa e é um prazer imenso recebê-los aqui no canal, tá bom? Semanalmente, pessoal, nós temos um conteúdo dedicado para você aprender matemática, você rever conceitos esquecidos da sua mente aqui no canal, tá bom? Sem demoras, vamos para a aula de hoje. Hoje, meus queridos, ainda temos as nossas aulas sobre frações e a nossa quinta aula, tá bom? Vamos ver racionalização de frações, tá lembrado disso? Hoje você vai relembrar, não vai mais cometer os erros que algumas pessoas cometem sobre a racionalização de frações. Quando o denominado de uma fração for um número irracional, utiliza-se a racionalização para facilitar os cálculos, tá bom? Vamos de exemplo aqui, se você tiver aqui, meus queridos, é 1 sobre raiz de 2. Quando isso acontecer, você vai multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, tá bom? Então fica o quê aqui, ó? Fica aqui, raiz de 2 sobre raiz de 2, ok? Uma vezes raiz de 2 vai dar o quê? Raiz de 2, beleza? Beleza? Embaixo você vai ter o quê? 2 vezes, 2 vezes, também 2, ó. Se você tiver mesmo radicando, né? Você multiplica os números que estão em parênteses. Também temos o vídeo-aula desse assunto aqui no canal, vai passar o card em cima, tá bom? Se rever essas propriedades. Quando você multiplica 2 vezes 2, né? Aqui vai dar o quê? 4, beleza? Ficando raiz de 4. Aqui no final das contas vai ficar o quê, pessoal? Raiz de 2 sobre 2. Isso é a tua racionalização, beleza? Ok? Gostou desse exemplo? Aqui, meus queridos, eu tô lembrando você que eu lhe informando que eu tô utilizando uma mesa digitalizadora. Tô apanhando um pouquinho com ela, mas a prática nos leva à perfeição, tá bom? Assim eu também espero. Vamos para outro exemplo? Bora lá? Se a gente tiver, se nós tivermos, por exemplo, 5 sobre 2 raiz de 3. Uma situação dessa, meus queridos, basta você multiplicar a raiz que apareceu no teu dano, na 2, sim, embaixo, tá bom? Precisa se preocupar com esse raiz de 3, não. Se o motor que eu gosto de fazer zoado aqui, é a noite, tá bom? Então, você multiplica por raiz de 3 aqui e também o teu denominador. Aqui vai ficar o quê? 5 raiz de 3 sobre 2, que multiplica raiz de 3 vezes 3, 9, tá bom? Então, ok, 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 sobre, fica 5 raiz de 3, sobre 2 vezes, a raiz de 9 é quanto? A raiz de 9 é 3, não é não? Fica o quê? 2 vezes 3. Isso vai ficar o quê? 5 raiz de 3 sobre 6. Beleza? Desculpe. Entendeu, pessoal? Sempre você vai reaçãoizar multiplicando a raiz que apareceu embaixo pelo numerador e pelo denominador. Quer mais um exemplo? Bora lá? Nosso exemplo 3. Imagina que você tem 2 sobre, aqui eu vou pegar um pouquinho mais avançado, 5 menos raiz de 3, tá bom? Pessoal, uma situação dessa, você vai multiplicar em 5. Você não tem como subtrair raiz de 5 menos raiz de 3, pelo amor de Deus, não é? Subtrair raiz de 5 menos raiz de 3, achando que vai dar raiz de 2, não. Quero que eu tenha um ataque cardíaco aqui, não. Você vai multiplicar, pessoal, o numerador e o denominador pelo contrário de baixo, alterando só o sinal do meio, tá bom? Contrário de menos é o quê? Mais. Então, você vai multiplicar em cima aqui, ó. Beleza? Embaixo. Por quê? Pelo quê? Você vai multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 3. Então, eu tô perdendo a minha chance nesse negócio. Sobre embaixo também, raiz de 5 mais raiz de 3. Beleza? Que vai ficar igual a quanto, pessoal aí? Vai ficar igual a... é o quê? Esse teu 2 vai multiplicar essa raiz de 5 mais a raiz de 3, tá bom? Embaixo, pessoal, você vai ter que lembrar aqueles produtos notáveis, né? Quando você tá multiplicando a soma pela diferença, ou a diferença pela soma aqui, vai ser o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Vai passar aqui o card das aulas anteriores aqui, sobre essas propriedades, beleza? Os produtos notáveis. Eita, professor, matemática tem que lembrar muita coisa. Pouquinho é pouquinho, fique feliz, já é pouco. Tá bom? Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá o quê? Raiz de 25. Fica o quê, então? 5, né? Beleza? E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o quê, hein? Raiz de 9. Raiz de 9 vai dar o quê? Dá 3. Então, fica 5 menos 3. Ok. Final das contas, vai ficar o quê, professor? 2 que multiplica. Raiz de 5 mais raiz de 3. Sobre o quê? Sobre 5 menos 3, 2, tá bom? Ok. Ó, professor, dá pra cancelar esse 2. Com esse 2, né? Exatamente. Então, o resultado final vai ser o quê, hein? O resultado final vai ser o quê? Vai ser raiz de 5, hein? Sobre o quê? Menos a raiz de 3, né? Beleza? Era isso mesmo? Confere. Ok. Era mais. Preste atenção. Valeu, pessoal. Tudo ok? Espero que você tenha entendido a racionalização, tá bom? Se você não é inscrito no canal, pessoal, essa é a hora. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, tá bom? Não procrastine. E também, meus queridos, aqui na descrição do nosso vídeo tem o nosso perfil no Instagram. Então, siga lá também. Também tem a nossa página no Facebook. Curta a nossa página. Beleza? Dá o joinha. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Abraço. Valeu. Tchau. Fique com Deus.